Foi! Vem embora! Lá vai reciar atenção... E vai o bicho... Olha lá, passou uma chutando por ela... Passou outra... E o gão se perdeu... O gão se enredou na ovelha... Ai, quem vai? E tapou o gão se na poeira... E olha a poeira voando lá... E essa foi danada... E essa deu trabalho... Essa aí deu trabalho... Quase derrubou o gaúcho... Essa deu trabalho... Cansou, Riccieli... Cansou, Riccieli... Tchau! 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 Tchau!